Esse vídeo é muito importante pra você que acompanha o meu trabalho, que gosta do meu trabalho, que guarda minhas palhaçadas Então assista esse vídeo completo pra entender tudo, porque ele já já vai ser apagado Só vou colocar aqui por duas ou três horas e o vídeo vai ser apagado, então assista tudo pra entender E se seu amigo me assiste também, falar pro seu amigo, vê esse vídeo também, beleza? Então família, é o seguinte, o canal e eu vou mudar um pouco E eu vou vir aqui falar algumas coisas pra vocês não se perderem, tá ligado? Por exemplo, a primeira coisa, a thumbnail dos vídeos vão mudar Pra quem não sabe o que é a thumbnail, a thumbnail são as capas que coloca no vídeo, que é o que chama atenção A minha taxa de clique, ela não é tão boa, mas também não é muito ruim, eu quero que ela fique muito boa Então vou tentar mudar, eu estou acostumado muito com a minha capa assim Sempre tá eu aqui do ladinho, como você tá vendo aí no computador Tá sempre eu aqui do lado e o conteúdo do outro lado, é sempre eu do lado direito e o conteúdo do lado esquerdo Agora eu tô pensando em mudar a thumbnail, a thumbnail não vai mais aparecer eu Porque eu sinto que muitas pessoas não clicam na capa porque tem eu e ninguém me conhece, por exemplo E eu quero botar só o conteúdo mesmo pra ver se eu consigo trazer mais pessoas pro canal Então a capa vai mudar Eu tô avisando isso, galera, pra quando eu postar algum vídeo Por exemplo, quinta-feira já, eu já vou lançar um vídeo pro comedor de irmãs Eu reagindo ao comedor de irmãs Não vai ter outra foto, só vai ter ele, tá ligado? Então eu tô avisando pra vocês não acharem que é outra pessoa Tipo assim, ah, não conheço esse cara, eu não vou clicar Vai lá direitinho quando chegar as notificações e ver se é o meu canal E vocês clicam lá e dá aquela moral de sempre, deixando o like, os comentários e compartilhando com os amigos, beleza? Então é o seguinte, primeira coisa, a capa do vídeo vai mudar Segunda coisa, eu vou trazer mais conteúdos aqui pro canal Vou parar só de react Vai ter sempre react porque é uma coisa um pouco mais fácil Que eu consigo trazer toda semana Mas eu vou trazer umas coisas mais elaboradas Porque eu tô vendo que o canal não tá crescendo, família Tá crescendo, mas tá muito, muito devagar E aí, família, eu preciso realizar esse meu sonho o quão antes possível, tá ligado? Porque se eu não conseguir realizar esse sonho de viver dos meus vídeos, cara Eu vou ser um ninguém, vou continuar trabalhando nesse negócio de cloro Uma agulha que faz mal pra minha saúde Eu preciso fazer isso Eu preciso conseguir viver dos meus vídeos Tirar minha mãe daqui Então eu vou começar a meio que apelar um pouco Começar a fazer outros conteúdos também Pra ver se eu consigo crescer mais rápido, beleza? Então não acha estranho se caso eu vim com conteúdo e tu falar Caraca, o Arlan fazendo conteúdo assim É porque eu preciso mudar, família Infelizmente, eu tenho que ficar testando as coisas Até ver o que vai dar certo pra mim, beleza? Mas os relaxa que o react vai ter aí Inclusive, quinta-feira já vai ter o comedor de irmãs aí pra vocês Que eu sei que vocês gostam muito Vai ter também o Caçando Rola Que eu sei que vocês também gostam muito E a terceira coisa é que todo dia Eu vou estar fazendo um live lá no sitezinho roxo Vocês sabem qual o sitezinho Eu não posso falar aqui se não vai dar ruim O link vai estar na descrição Inclusive, eu já estou ao vivo Quando esse vídeo aqui sair no meu canal Eu já vou estar ao vivo Lá no sitezinho roxo Então já clica lá Ah, mas eu não tenho nem conta Pô, cara Se esforça só um pouquinho Dá essa moral aí pra mim, cara Porque vocês sabem como é que tá difícil pra mim aqui no YouTube Eu tô produzindo conteúdo, conteúdo E os conteúdos nada de ir pra cima Já criei meu TikTok Já criei meu Instagram Mano, eu tô tentando abrir o leque, tá ligado? Porque eu preciso realizar esse sonho Então eu tô chutando pra todos os lados E eu sei que uma hora eu vou acertar o gol, tá ligado? E eu preciso muito da ajuda de vocês Que vocês me ajudam de verdade Então vai lá Criar uma conta rapidinho lá no Quase que eu falo o nome Lá no sitezinho roxo Criar uma continha lá rapidinho E me segue lá Que todos os dias Mais ou menos 7 horas, 7 e meia Eu vou estar ao vivo lá no sitezinho roxo Então se inscreve Não, segue Segue lá Segue lá pra gente conversar Eu sei que muita gente não gosta muito de jogos Aqui do canal Mas eu vou fazer outras coisas também Vou ficar reagindo às coisas que vocês me mandarem lá também Lá dá pra gente assistir filmes e séries juntos também Então vai ser um negócio legal Todo dia eu vou estar Vou tentar todo dia Não vou prometer porque Eu também tenho vida, beleza? E é isso Muito obrigado por ter assistido até aqui Espero vocês lá no canalzinho roxo Link na descrição E nos comentários Se inscreve lá E é isso Tamo junto Tô Tô